Conto um conto orgulhosamente apresenta de Mary Shelley, Roger Dodsworth, O Inglês Reanimado, narração Marcelo Fávaro. Talvez vocês se lembrem de que no 4 de julho passado apareceu um parágrafo em jornais importantes dizendo que o Dr. Houghton de Norton Berland, quando voltava da Itália e passava pela montanha de São Gotardo, cerca de 20 anos atrás, retirou debaixo de uma avalanche nos arredores do monte um ser humano cuja animação havia sido suspensa pela ação do congelamento. Após aplicar os remédios habituais, o paciente foi ressuscitado e descobriu-se que se tratava do Dr. Dodsworth, filho do antiquário Dodsworth, que faleceu durante o reinado de Carlos I. Contava 37 anos de idade no momento de sua inumação, ocorrida quando voltava da Itália em 1654. Foi acrescentado que retornaria para Inglaterra, tão logo que estivesse suficientemente recuperado, sob a proteção de seu salvador. Desde então, não soubemos mais nada sobre ele. E diversas iniciativas de interesse público, que surgiram nas mentes filantrópicas à ocasião da leitura da notícia, retornaram sem demora à sua insignificância. A sociedade dos antiquários abrirá caminho a vários votos de medalhas e já havia começado como uma ideia a considerar quais valores poderiam se dar ao luxo de oferecer pelas roupas zélias do Sr. Dodsworth. E a conjecturar que tesouros, na forma de panfletos, canções antigas ou cartas manuscritas, seus bolsos poderiam conter. Em todo canto, poemas começaram a ser rascunhados de todos os tipos, elegíacos, congratulatórios, burlescos e alegóricos. Por causa de tais informações autênticas, o Sr. Godwin suspendeu a história da comunidade que havia começado. É duro não apenas que o mundo seja frustrado por dons destinados a surgir dos grandes talentos do país, mas também que lhe seja prometido e, em seguida, furtado de um novo objeto de admiração romântica e interesse científico. Uma ideia nova vale muito mais na rotina da vida comum, mas um fato novo, algo espantoso, um milagre, um desvio do curso palpável das coisas. Adentrando em aparentes impossibilidades, é uma circunstância à qual a imaginação deve agarrar-se com deleite. E dizemos, mais uma vez, que é duro, muito duro, que o Sr. Doddsworth se recuse a aparecer e aqueles que acreditam em sua ressurreição sejam obrigados, obrigados a se sujeitar aos sarcasmos e aos argumentos triunfantes dos céticos que sempre se mantêm no lado seguro do muro. Não acreditamos que qualquer contradição ou impossibilidade estejam relacionadas às aventuras dessa jovem relíquia. Creio que os fisiologistas estejam de acordo. Pode ser facilmente suspensa durante 100 ou 200 anos. Ou, por alguns poucos segundos, um corpo hermeticamente lacrado pelo congelamento fica necessariamente preservado em sua inteireza original. É impossível acrescentar ou retirar algo daquilo que fica absolutamente isolado da ação de agentes externos. Não pode acontecer qualquer decomposição, pois algo jamais poderia se tornar nada. Sob a influência desse estado do ser ao qual chamamos de morte, as mudanças, mas não a aniquilação, removem de nossa vista um mundo corporal. A terra recebe sustento e o ar se alimenta dele. Cada elemento recebe o que lhe é devido, recuperando assim, de forma forçada, o que lhe havia emprestado. No entanto, os elementos que pairavam sobre a mortalha gelada do Sr. Doddsworth não tinham o poder de superar o obstáculo representado por ela. Nenhuma brisa leve poderia soprar um fio de cabelo de sua cabeça. Nem a noite orvalhada ou o amanhecer jovial seriam capazes, seriam capazes de penetrar sua mais que intransponível armadura. A história dos sete adormecidos se apoia sobre uma miraculosa interposição. Eles dormiram. O Sr. Doddsworth não dormiu. Seu peito nunca arfava. Seus pulsos haviam parado. A morte manteve o dedo pressionado sobre seus lábios, para que nenhuma respiração pudesse passar. Ele agora foi libertado e a sombra tenebrosa superada para sua própria perplexidade. Sua vítima abanira de si o feitiço gelado, fazendo ressurgir um homem tão perfeito quanto era quando sucumbiu, cento e cinquenta anos antes. Temos desejado ansiosamente ser supridos, supridos por alguns pormenores de suas primeiras conversas, bem como conhecer o modo pelo qual lhe foi possível adaptar-se ao novo cenário de sua vida. Porém, como os fatos nos são negados, permitiremos-nos entrar em conjecturas em relação às suas primeiras palavras. Podemos adivinhar, a partir das expressões usadas por pessoas expostas a acidentes mais curtos de natureza semelhante. Contudo, quando o assunto é o retorno de suas forças, a trama torna-se mais densa. Seu modo de vestir já provocou a sombra ao Dr. Houghton, a barba pontiaguda, as mechas de cabelo, o babado que, até ser descongelado, mantinha-se rígido devido à mistura de goma e gelo. Suas roupas à moda dos retratos de Van Dyck, ou, em uma semelhança mais familiar, ao traje do Sr. Sapio na ópera O Oráculo de Winter. Os sapatos pontiagudos, tudo evocar a outros tempos. A curiosidade de seu salvador estava devidamente instigada. A do Sr. Dudsworth estava prestes a ser despertada. Porém, para sermos capazes de especular com um grau de precisão o teor de suas primeiras perguntas, temos que nos empenhar em decifrar que tipo de papel desempenhar em sua vida anterior. Viveu no período mais interessante da história inglesa. Ele estava perdido para o mundo quando Oliver Crowell havia alcançado o ápice de sua ambição. E aos olhos da Europa inteira, a comunidade inglesa parecia tão estabelecida como que, para durar para sempre, Carlos I estava morto. Carlos II era uma párea. Um mendigo. Pobre até mesmo em esperança. O pai do Sr. Dudsworth, o antiquário, recebia um salário do general republicano, Lord Fairfax, um grande amante de antiguidades, e morreu no mesmo ano em que seu filho partiu para o longo sono. Porém, não definitivo. Uma curiosa coincidência esta, pois parece que o nosso amigo congelado estava regressando à Inglaterra por causa da morte do pai, provavelmente para reivindicar sua herança. Quão efêmeros são os pontos de vista humanos. Onde está agora o patrimônio do Sr. Dudsworth? Onde estão os seus coerdeiros, executores e colegas legatários? Devemos supor que sua ausência prolongada, levando em conta os atuais donos de sua propriedade, a cronologia do mundo tornou-se 160 anos mais velha, desde que ele saiu de cena. Mãos após mãos cultivaram seus hectares, tornando-se depois torrões de terra abaixo deles. E temos o direito de duvidar que sequer uma única partícula de sua superfície tenha permanecido igual a aquelas que deveriam ter sido suas. Por si só, faria o solo juvenil rejeitar a antiga argila do seu pretendente. Sr. Dudsworth, se podemos julgá-lo pelo fato de ter ido para o exterior, não era um homem que zelava pela comunidade. No entanto, ter escolhido a Itália como destino de seu retorno programado para a Inglaterra na ocasião da morte do seu pai, tornam provável que não fosse um legalista violento. Ele parece ser, ou ter sido, um desses homens que não seguiam os conselhos de Catão tal e qual registrados na farsália. Um grupo, se pertencer a algum grupo que não admite tal termo, que Dante nos recomenda desprezar por completo e que não raramente fica entre os dois bancos, um assento evitado com muito cuidado. Mesmo assim, o Sr. Dudsworth dificilmente poderia deixar de se sentir ansioso pelas últimas notícias procedentes de seu país natal em um período tão crítico e a sua ausência provavelmente teria colocado sua propriedade em perigo. Podemos imaginar, portanto, que quando os seus membros sentiram o alegre retorno da circulação, e após ter se revigorado com os produtos da terra que, de maneira alguma, poderia ter esperado viver para saborear, depois de ter sido informado do perigo do qual tinha sido resgatado e dizer uma oração que, inclusive, pareceu enormemente longa para o Sr. Houghton, podemos imaginar, podemos afirmar, que a sua primeira pergunta teria sido – Chegou alguma notícia recente da Inglaterra? – Recebi cartas ontem. Podemos bem supor que o Dr. Houghton tenha respondido isso. – É verdade? – exclamou o Sr. Dudsworth. – Por favor? – Senhor, ocorreu alguma mudança para melhor ou para pior naquele pobre e confuso país? – Dr. Houghton suspeita da presença de um radical e responde friamente – Senhor, é difícil saber a que confusão se refere às pessoas falam de fabricantes passando fome, de falências e da queda das empresas de capital aberto, dessas excrescências, excrescências que existiram em um estado de boa saúde. – A Inglaterra, de fato, nunca esteve em uma condição mais próspera. – O Sr. Dudsworth, então suspeita da presença de um republicano, e com o que supomos ser uma cautela habitual, oculta por algum tempo sua lealdade, e em tom moderado pergunta – – Nossos governantes veem com olhos descuidados os sintomas de saúde em excesso? – Ah, se por os nossos governantes – responde o salvador – – Você quer dizer nossos ministros? Eles estão muito atentos para o constrangimento temporário. – Mas pedimos perdão ao Sr. Houghton que se ofendemos ao torná-lo um conservador. Tal característica corresponde à nossa noção prévia de um doutor, e esta é a única informação que temos desse cavaleiro. – Seria de se desejar que se mostrassem mais firmes? – O rei, Deus o abençoe! – Senhor! – exclama o Sr. Dudsworth. O Dr. Houghton continua sem se dar conta do enorme espanto demonstrado por seu paciente. – O rei, Deus o abençoe, devia somas imensas de seus subsídios privados para ajudar os súditos. – O seu exemplo tem sido seguido por toda a aristocracia e a classe alta da Inglaterra. – O rei! – exclama Dudsworth. – Sim, o senhor, o rei! – reitera enfaticamente seu salvador. – E fico contente em dizer que os preconceitos que tão desgraçada e injusticavelmente possuía o povo inglês em relação à sua majestade deram lugar, com algumas exceções, e posso dizer que são exceções desprezíveis, ao amor obediente à reverência, conforme merecem seus talentos, virtudes e cuidado paternal, completa ele acrescentando severidade. – Caro senhor, você me diverte! – respondi, Sr. Dudsworth. – Enquanto sua lealdade, antes um minúsculo botão, de repente desabrocha plenamente. – No entanto, quase não o compreendo, a mudança é muito repentida, e o homem, Carlos Stewart, que agora posso chamar de Carlos I, suponho que seu assassinato for execrado como merece. O Dr. Houghton coloca a mão no pulso do seu paciente, temendo um acesso de delírio em virtude da mudança de assunto. O pulso estava regular e o Sr. Dudsworth continuou. – Espero que esse desventurado mártir que nos olha do céu esteja apaziguado pela reverência prestada ao seu nome e pelas orações dedicadas à sua memória. Nenhum sentimento, creio que possa arriscar me afirmar, é tão generalizado na Inglaterra quanto a compaixão e o amor dedicados à memória desse infeliz monarca. – E o seu filho, que agora reina? – Ah, certamente, senhor. Você se esqueceu. Nenhum filho, isso, claro, é impossível. Nenhum descendente dele está no trono inglês, ocupado agora dignamente pela casa de Hanover, a desprezível raça dos Stewart, há muito tempo proscrita e errante, agora está extinta. E os últimos dias do último pretendente a coroa daquela família justificaram aos olhos do mundo a sentença que o ejetou do reino para sempre. Esta deve ter sido a primeira lição do senhor Dudsworth na política. Pouco depois, para sombro de preservador e preservado, o verdadeiro estado do caso deve ter sido revelado. Durante algum tempo, a estranha circunstância do seu longo transe pode ter ameaçado o senhor Dudsworth com a perda total da sanidade. Enquanto cruzava a montanha de São Gotardo, ele estava de luto por seu pai. E agora, todo ser humano que havia conhecido está envolto em chumbo. Virou pó. Cada voz que ouvira está emudecida. O próprio som da língua inglesa está alterado, conforme sua experiência ao conversar com o Dr. Holtan lhe assegurou. Impérios, religiões, raças de homens provavelmente surgiram e desapareceram. O seu próprio patrimônio, o pensamento é inócuo, mas sem ele, como poderá sobreviver? Afundou no abismo voraz que se escancara, sempre ávido, ávido para engolir o passado. Seu aprendizado e seus conhecimentos provavelmente são obsoletos. Com um sorriso amargo, pensa consigo mesmo. Devo assumir a profissão do meu pai e me tornar um antiquário. Os objetos familiares, os pensamentos e os hábitos de minha infância agora são antiguidade. Pergunta-se então, onde estariam os 160 volumes de manuscritos encadernados que seu pai havia compilado, os quais, quando era rapaz, olhava com referência religiosa? Agora estão onde? Ah, onde? Seu colega de brincadeira favorito, o amigo dos anos posteriores, sua noiva prometida e encantadora. Lágrimas há muito tempo congeladas derretem e descem por suas jovens velhas bochechas. No entanto, não desejamos ser patéticos. De certo, desde os dias dos patriarcas, nenhuma dama teve sua morte lamentada por seu amante tantos anos depois do fato ter ocorrido. A necessidade tirana do mundo, de certa maneira, reconciliou o Sr. Dunsworth ao seu destino. A princípio, eles convenceu de que a geração mais recente do homem se encontra muito deteriorada em relação aos seus contemporâneos. Não são nem tão altos, nem tão bonitos, nem tão inteligentes. Depois, aos poucos, começou a duvidar de sua primeira impressão. As ideias que tinham se apoderado de sua mente antes do acidente, que permaneceram congeladas por tantos anos, começaram a derreter e a se dissolver, abrindo espaço para outras. Veste-se ao estilo moderno e não faz muita objeção a nada, exceto a gravata e o chapéu de abadura. Admiro da textura de seus novos sapatos, suas meias, e olha com admiração um pequeno relógio genovês, o qual consulta com frequência, como se ainda não tivesse certeza de que o tempo passou da maneira habitual e como se pudesse encontrar em seu marcador alguma demonstração visual de que havia trocado, trocado seu trigésimo sétimo ano por seu docentésimo e algo mais, deixando para trás o ano de 1654 d.C. para encontrar-se de repente com um observador de modos dos homens nesse iluminado século XIX. Sua curiosidade é insaciável. Quando lê, seus olhos não são capazes de suprir a mente com devida rapidez e, de vez em quando, ele se detém em alguma passagem inexplicável, uma descoberta ou um conhecimento familiar para nós, mas nunca sequer sonhados em sua época, os quais lhe deixam maravilhado e interminável devaneio. Certamente podemos supor que passa muito de seu tempo nesse estado, interrompendo-se de vez em quando para entoar uma canção monarquista contra o velho Nol e os cabeças redondas. Parando de súbito e olhando ao redor com receio de ver quem pudesse estar escutando e, contemplando a aparência moderna de seu amigo, o doutor suspira ao pensar que já não importa a ninguém se ele cantar uma canção cavaleiresca ou um salmo puritano, seria uma tarefa interminável de desenvolver todas as ideias filosóficas que, naturalmente, a ressurreição do Sr. Dotsworth deu à luz. Gostaríamos muito de conversar com este cavaleiro e, mais ainda, poder observar o progresso de sua mente e a mudança de ideias em uma situação tão nova. Se era um jovem vivaz, afeito aos espetáculos do mundo, despreocupado com as atividades humanas mais elevadas, poderia imediatamente abandonar à sombra todos os vestígios de sua antiga vida, empenhando-se em fundir imediatamente a corrente de humanidade que flui agora. Seria bastante curioso observar os equívocos que ele cometeria e a confusão de costumes que isso resultaria. Poderia pensar em entrar na vida política, converter-se em liberal ou conservador, conforme indicarem suas inclinações, obtendo uma cadeira no lugar antigamente conhecido, inclusive por ele como Capela de Santo Estevão. Também é possível contentar-se em virar um filósofo contemplativo, encontrando alimento suficiente para que sua mente traça o avanço do conhecimento humano. Há as mudanças que foram moldadas nas disposições, desejos e capacidades da humanidade. Será um defensor da perfectibilidade ou da deterioração. Deve admirar nossas indústrias, o progresso da ciência, a difusão do conhecimento e o novo espírito empreendedor característico de nossos compatriotas. Encontrará indivíduos que sejam comparáveis aos espíritos gloriosos de sua época? Supondo que tenha pontos de vista moderados, provavelmente adotará de ponto a mentalidade temporizadora tão em voga nos dias atuais. Ficará satisfeito de encontrar um ambiente calmo na política? Admirará muito o ministério que conseguiu conciliar quase todos os partidos? Encontrará paz onde havia rixa? O mesmo caráter que possuía 200 anos atrás vai influenciá-lo agora. Ele continuará sendo o senhor Dudsworth moderado, pacífico e apático que era em 1647. Pois, apesar da educação e das circunstâncias serem diferentes para direcionar e formar o material bruto da mente, elas não podem criar nem proporcionar intelecto, aspirações nobres e determinação constante onde estão implantados pela natureza apatia, a hesitação de propósito e os desejos baixos. Para nos entreter com essa crença que temos, esquecendo um pouco o senhor Dudsworth, muitas vezes fizemos posições de como este ou aquele herói da antiguidade agiria se renascesse em nossos tempos. Então, a fantasia acordada passava a se imaginar que alguns deles de fato renasceram e que, de acordo com a teoria explicada por Virgílio no livro sexto de sua Eneida, a cada mil anos os mortos voltam à vida e as suas almas, dotadas das mesmas sensibilidades e capacidades de antes, são colocadas desnudas de conhecimento nesse mundo para, mais uma vez, recobrirem seus esqueletos com habilidades que a situação, a educação e a experiência lhes proporcionam. Dizem que Pitágoras se lembrava de muitas transmigrações desse tipo que haviam ocorrido com ele, ainda que, para um filósofo, fizera muito pouco uso de suas memórias anteriores. Isso seria uma escola muito útil para reis e estadistas e, de fato, para todos os seres humanos chamados assim para desempenhar o seu papel no palco do mundo. Eles poderiam lembrar o que tinham sido anteriormente. Dessa maneira, seria possível obter um vislumbre do paraíso e do inferno, pois, estando o segredo da nossa identidade anterior confinado ao nosso próprio peito, nos encolhemos ou triunfamos diante da culpa ou do louvor agraciado aos nossos antigos eus? Enquanto o amor pela glória e pela reputação póstuma são tão naturais ao homem quanto o seu apego à própria vida, este deve se encontrar sob tal estado de coisas, tremulamente vivo nos registros históricos de sua honra ou vergonha? O espírito plácido de Fox teria ficado aliviado com a recordação de ter desempenhado um papel tão digno quanto o de Marco Antônio? As experiências anteriores de Alcebíades ou mesmo as do emasculado Stenet e Jamie I talvez tivessem sido Sheridan recusar-se a trilhar novamente o mesmo caminho de brilho fulgurante, porém fugaz. A alma de nossa Corina moderna teria ficado purificada e exaltada pela consciência de que uma vez havia dado vida à forma de safo. Se, na época atual, a memória encantada se entregasse ao capricho de fazer com que toda presente geração se lembrasse de que, cerca de dez séculos atrás, tinham sido outras pessoas, não iriam vários de nossos mártires livre-pensadores ficar admirados ao descobrir que tinham sofrido como cristão sobre o julgo de domiciano. Enquanto o juiz, no entanto, no momento em que decretava a sentença, de repente se dava conta de que anteriormente havia condenado à tortura os santos da antiga igreja por não renunciarem à religião que agora defendia, nada além de ações benevolentes e bondade verdadeira surgiriam, puras dessa aprovação. Da mesma maneira, seria estranho perceber como alguns grandes homens de assuntos paroquiais se pavoneariam ao saber que suas mãos antes seguravam um cetro. Um artesão honesto ou um criado ladrão descobririam que eles pouco mudaram quando transformados em um nobre ocioso ou um diretor de uma companhia. Nenhum em todos os sentidos. Podemos supor que os humildes seriam exaltados e os nobres e orgulhosos sentiriam suas estrelas e honras se reduzindo a insignificâncias e a meras brincadeiras de criança quando fossem lembrados das posições humildes que outrora ocuparam. Se os romances filosóficos estiverem na moda, concebemos que uma obra excelente poderia ser escrita sobre sobre o desenvolvimento da mesma opinião em várias localizações e em diferentes períodos da história do mundo. Contudo, voltemos ao senhor Doddsworth para oferecer-lhe mais algumas palavras de despedida. Suplicamos-lhe que não se enterre mais na obscuridade ou se modestamente recusar a publicidade. Imploramos que se apresente pessoalmente a nós. Temos mil perguntas para formular, dúvidas a esclarecer, fatos para averiguar se existe algum receio de que velhos hábitos ou a estranheza na aparência possam torná-lo ridículo diante daqueles acostumados a se associar aos requintados modernos. Pedimos para assegurar-lhe de que não somos propensos a ridicularizar a mera aparência externa e que a excelência valiosa e intrínseca merece sempre merecerá o nosso respeito. Dizemos isso no caso de o senhor Doddsworth ainda se encontrar vivo. É provavelmente que ele novamente não esteja entre nós. Talvez tenha aberto os olhos apenas para fechá-lo de novo mas obstinadamente talvez o seu barro antigo não pudesse prosperar nas safras dos novos dias. Após um breve encantamento e um estremecimento por constatar ser um morto de fato vivo sem encontrar qualquer afinidade com o presente estado das coisas ele mais uma vez deu um adeus eterno ao sol seguido até sua sepultura por seu preservador e pelos atônitos aldeões pôde dormir o verdadeiro sono da morte no mesmo vale no mesmo vale onde repousou durante tanto tempo. O doutor Houghton talvez tenha erigido uma lápide simples sobre seus restos mortais duas vezes enterrados com a inscrição à memória de R. Doddsworth um inglês nascido em 1º de abril de 1617 falecido em 16 de julho de 1826 com 209 anos. Uma inscrição que no caso venha a ser preservada durante qualquer terrível convulsão que leve o mundo a começar novamente sua vida provocaria muitas dissertações eruditas e teorias engenhosas a respeito de uma raça cujos registros autênticos demonstram ter assegurado o privilégio de alcançar tão vasta idade. fim do conto de Mary Shelley olha pessoal sinceramente eu lendo essas grandes divagações da Mary Shelley eu que sou muito fã dessa moça que escreveu uma das maiores obras da humanidade não estou me referindo apenas ao gênero de terror e sim ao gênero humano essa menina aqui com 18 anos 18 anos eu não sabia nem pegar um ônibus para o centro da cidade e ela já tinha a ideia todinha do Frankenstein na cabeça uma das maiores só do terror é um dos três pilares da história do terror do horror como ao lado de o médico e o monstro ao lado de conde Drácula acredito apesar de minha humilde opinião ainda preferir essa obra dessa filha de uma grande escritora de uma grande defensora uma das pioneiras defensoras das ideias feministas a Mary Wollstonecraft Godwin a mãe da Mary Shelley saiu eu acredito que foi esse ano que saiu um filme contando o começo da vida dessa incrível escritora essa maravilhosa escritora eu estou aqui com uma versão do Frankenstein na mão e fico maravilhado orgulhoso de ter essa obra aqui em casa porque eu sou muito fã dessa menina depois que eu li a biografia dela e posteriormente isso a gente já vem estudando desde a época da faculdade qualquer curso de letras que você entre que tem a matéria da literatura inglesa um dos pilares é a obra de Mary Shelley todo o mistério que envolve a criação do ser do maior romance dela o Frankenstein foi aquela aquela viagem que ela fez com o Percy com o Byron e com o Polidore que inclusive a gente tem alguns contos deles aqui no nosso canal grande grande satisfação e honra de ler um conto aqui gostaria de ler o Frankstein inteiro aqui teria precisaria de mais tempo mas essa divagação aqui é interessante do Doddsworth do Roger Doddsworth o inglês reanimado inclusive a gente chega a pensar também os grandes roteiristas de filmes e até de novela você vê que vai iniciar uma novela agora na Globo com o personagem do Edson Celulari que ele vem do passado já tem algumas passagens na TV ele andando na Avenida Paulista com roupas do século 18 século 17 sei lá e é a história do conto quem está escrevendo essa novela com certeza se baseou em histórias como essa porque a gente percebeu também que novela e eu acho muito bacana a telenovela quem cresceu na minha época época de Tieta do Agreste época de O Bem Amado sabe que ela tem um papel de desenvolver em você na primeira infância o desejo pela ficção que depois vai ser melhor alimentado nos romances na literatura mundial mas o primeiro contato que você tem diariamente com ficções é a telenovela é claro que hoje em dia ela não tem essa mesma característica de outrora mas ainda assim aparece de vez em quando uma ou outra novelinha legal mas já perceberam que aquela ideia antiga aquela ideia engessada de se fazer novela a mocinha boazinha vilã finge que está grávida isso tudo já se esgotou ou está se esgotando e agora com novos formatos como o Netflix com novas ideias novas formas de se contar histórias traz uma riqueza maior para nós que somos ávidos aí devoradores de séries diferentes de séries fantásticas de este é um conto resumindo aqui este é um conto genial do ponto de vista reflexivo contando quando ele foi escrito quando ele foi escrito na época do século 19 já com indagações que a gente ainda se faz com reflexões que a gente ainda tem sobre o mundo moderno e sobre a antiguidade sobre os tempos que já passaram isso aí pessoal